Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você amanhã Vai ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir Quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando E a gente se amando sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada Apesar de você amanhã Vai ser outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você amanhã Vai ser outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Você vai se dar mal Etc, etc, e tal Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Lá, laraiá, laraiá Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Obrigado.